Obrigada, 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 obrigada por me agraciar com a presença de vocês. Boa tarde, Senhor, disponha, Senhor, por dê-me ser você, Senhor. Te falo, Senhor, sem ela é um horror, discorde, Senhor, quero servir, Senhor. Por muito tempo eu estive despeite, eu quero ser desobediente. Os meus verões se perderam totalmente, eu quero ser desobediente, desobediente, desobediente. Eu fui boa, tão boazinha, mas pra quê? Eu dei pra você tudo que eu cheguei a ter. Que coisa estranha, essa situação tá me levando à degeneração. Pois por muito tempo eu estive despeite, eu quero ser desobediente. Os meus verões se perderam totalmente, eu quero ser desobediente, desobediente, desobediente. Um segundo. Não foi suficiente. Acho que a gente vai ter que tocar na ferida. O quê? Pois é, a chefe dela, o amor da vida dela, o motivo pra ela ter se revelado desde o começo. A mamãe, ela deve se lembrar da mamãe, mas... Se for só assim... Eu quero ser desobediente, eu quero ser desobediente, eu quero ser desobediente. Desobediente, desobediente, desobediente.